Vou ser como tu Está tudo aqui, mas onde está? Ai, é assim que eu sou para os outros Agora sei que há mais do que eu pensava Vá, diz-me lá, vem mostrar-me Vou saber tudo destes estranhos como eu Diz-me mais, mais coisas Eu vou jurar que têm algo de meu Cada gesto, qualquer coisa que faz Faz-me ver o que eu nunca vi Não sei o que é esta vontade de estar com ela Emoções novas talvez para mim De um mundo diferente para lá daqui Além do sol no outro céu Sei que existe um novo mundo Vá, diz-me lá, vem mostrar-me Vou saber tudo destes estranhos como eu Diz-me mais, mais coisas Eu vou jurar que têm algo de meu Vem comigo ver como é O meu mundo é bom demais Sentes algo bom em ti Como eu senti Dá-me a mão Dá-me a mão Tenho um mundo para aprender Vá, diz-me lá, vem mostrar-me Vá, diz-me lá, vem mostrar-me Vou saber tudo destes estranhos como eu Diz-me mais, mais coisas Eu vou jurar que têm algo de meu Vá, diz-me lá Boas, muito obrigada por terem visto o vídeo Se são novos aqui, o meu nome é Catrox E sejam muito bem-vindos ao meu canal Espero que tenham gostado da minha cover de Estranhos Como Eu Do filme Tarzan E se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto No botãozinho por baixo do vídeo Subscrevam o canal para não perderem os próximos E dito isto, espero então ver-vos da próxima vez Que não sei quando é que vai ser Daí ser importante ficarem atentos ao canal E ativarem as notificações Portanto, muito obrigada mais uma vez Por terem visto E até à próxima Uma grande beijoca Tchau!